Olá, crianças! Sou a professora Suelê de Severo. Seja bem-vinda para a nossa TV Educa e Pojuca, a TV que vai até você, levando conhecimento, levando aprendizagem. Eu convido todos para nossa aula de língua portuguesa. E hoje vamos fazer uma leitura bem legal, bem importante para nossas vidas e vamos descobrir qual é a ideia central do texto, ou seja, o tema central desse texto. Então vamos juntos? Então vamos comigo, certo? Vamos lá! Você sabe quem é quem dentro da sua boca? Olha que dentadura linda! Você sabe quem é quem? Não? Então vamos aprender juntos, não é isso? Então vamos lá! Primeiro vamos para essa leitura desse texto bem maravilhoso. Quem é quem dentro da boca? Os adultos têm 32 dentes na boca. Quando eles caem, não nascem outros. As crianças têm 20, que começam a ser trocados por volta dos 7 anos. Os dentes da frente são incísimos. Eles são 8 e cortam os alimentos. Os caninos servem para rasgar a comida. Eles parecem dentes. Eles parecem dentes de cachorro. Todo mundo tem 4 caninos. Os pré-molares são os dentes do meio. As crianças não têm dentes pré-molares. Os adultos têm 8. Os molárias servem para amassar o alimento. As crianças têm 8 dentes do meio. Os adultos têm 12. Deu para compreender? É bom lavar a mão bem lavadinha. Pega um dedinho e vai observando assim a quantidade de dente, quanto já nasceram. Você tem que conhecer a sua boca, os seus dentinhos, certo? Agora vamos seguindo. Vamos entender um pouquinho o texto. Quais os dentes humanos que se parecem com os do cachorro? Olha, nós temos dentes humanos que se parecem com cachorros. E quais são eles? Conforme o texto. Está lembrado do texto? Quais os dentes que as crianças não têm? Criança não tem esses dentes. Quais são eles? Quando as crianças começam a trocar os dentes? Qual é a parte de qual idade que as crianças, os dentinhos das crianças começam a cair, a ficar molinho? Lá, quando está lá na escola, a professora do dente está doendo, está querendo sair, está molinho. Qual é a idade? Quantos dentes diferentes nós temos? Quantos dentes diferentes nós temos na boca? Quantos dentes tem uma criança? Uma criança tem quantos dentes na boca? Quantos será, hein? O texto, o tema do texto, fala sobre o quê? Qual é o tema do texto? Ele fala sobre qual o assunto? Por exemplo, você cuida bem dos seus dentes? Sabia que nós devemos escovar os dentes sempre que a gente se alimenta? Ou seja, depois das principais refeições, temos que escovar para tirar aquele resíduo da comida que fica, porque se ficar lá, ele vai criar cárie. Então, tem que ter aquela higiene. Então, vamos lá. Os dentes que nós temos que se parecem com um cachorro, eles se chamam caninos. Os dentes que as crianças não têm, é pré-molares. Já as crianças começam a trocar os dentes a partir dos oito anos, justamente quando eles estão no terceiro ano. Os dentes diferentes que nós temos são quatro dentes, né? Pré-molares, molares, caninos, incisivos. E aqui, quantos dentes tem uma criança? A criança tem vinte dentinhos, certo? E esse texto falava sobre as funções dos dentes, certo? Ou seja, a função é qual é o trabalho que o dente faz com a comida na sua boca. Tem aquele que machuca, né? Amassa, tem aquele que corta. E você deve fazer isso em casa comendo uma maçã. Você vai pegar uma maçã, você vai ver qual é o dente que vai cortar a maçã para você comer. E qual é o dente que vai amassar, qual é o dente que vai triturar. Isso aí, você mesmo, você faz. Faz essa experiência, é legal. Agora, vamos ver se vocês compreenderam bastante. Qual é a função dos dentes incisivos? Olha eles aqui na frente, ó. São os quatro da frente. Tanto na parte superior, quanto na parte inferior. Rasgam os alimentos, cortam os alimentos, amassam os alimentos. Se você pegar uma maçã, serão esses quatro dentinhos da frente que irão ter o primeiro contato com a maçã. Vai fazer o quê? Muito bem. Eles irão cortar os alimentos. Ele irá cortar a maçã. Então, a função desses dentinhos é cortar os alimentos, tá certo? Agora, qual é a função dos dentes caninos? Ó, aqui está bem pertinho dos incisivos. Rasgar os alimentos, cortar os alimentos, amassar os alimentos. O que será que eles devem fazer na boca? Muito bem, parabéns pra você que acertou e falou bem alto que eu escutei daqui. Eles rasgam os alimentos. Tanto é que quando a gente tem alguma coisa pra cortar, a gente coloca assim, de ladinho, assim, ó. Porque o canino junto com o... É na parte superior ou na parte inferior. Ele junta e rasga, certo? Qual é a função dos dentes pré-molares? Olha aqui. Olha que eles ficam depois dos caninos. Rasgam os alimentos, cortam os alimentos, amassam os alimentos. Muito bem. Eles amassam os alimentos. Tanto é que quando a gente corta ou rasga, o passo seguinte é o alimento ir lá pra o cantinho da boca, porque lá onde vai os dentes que são mais larguinhos, eles vão fazer... Pra cortar, aliás, pra amassar os alimentos. Qual é a função dos dentes molares? Rasgam os alimentos, cortam os alimentos ou amassam os alimentos? Nossa, daí tá fácil demais. Quem foi que respondeu? Muito bem. Por quê? Ó, os pré-molares, eles não amassam? Então, por que pré? Porque eles vêm antes. Aí aqui, amassam os alimentos, que eles são os largos, aquele que lá vem no cantinho. Esse, se a gente não tiver cuidado, eles, sabe o que acontece? Eles se estragam rápido. Porque é aqui que a comida se junta aí, pra ser cortada, tá certo? Desculpa, pra ser amassada. Quanto mais amassa, mais a comida vai ficando entre os dentes. Com isso que é necessário que você sempre passe o fio dental, passe a escova, depois que se alimentar, principalmente quando é carne, tá certo? Então, e vamos aqui à nossa atividade. Faça uma observação e descubra quantos dentes você já tem. Nós sabemos que você está no terceiro ano, tem oito anos, já tem uma quantidade de dente boa, né? Mas vocês precisam, porque varia de criança pra criança. Tem criança que nasce os dentes tão mais cedo, nasce na idade. Outros, um pouquinho atrasado. Mas vocês, observem os dentes de vocês. Lava bastante as mãos. E olha no espelho. E conhece os dentes de vocês. Faça uma escovação direitinho. Procure o dentista. Faça a limpeza correta com o fio dental. O fio dental tem bem gostosinho, como é o eucalipto. Também tem o creme dental pra vocês escovar os dentes sempre. E nunca, nunca, nunca na sua vida durma sem escovar os seus dentes. Sabe por quê? A gente vai passar muito tempo com a boca fechada, no escurio, e é ali. É ali que as coisas acontecem. É ali que a cara ia dizer assim. O mundo é meu, vou trabalhar agora, vou comer esse dentinho, vou tirar essa carne que ficou lá do almoço. Então, sempre, sempre, sempre antes de você ir dormir, escove seus dentes. Faça isso. Esse aí é um ato eterno de amor. Por quê? Você não vai precisar estar indo para o dentista com o dente inflamado e doendo. Então você vai ter que fazer o quê? Fazer a higiene. E higiene bucal. Todos os dias se torna uma rotina na vida de vocês. Porque quanto mais a gente escova, mais a medida correta, tá certo? Usar a escovinha macia, não dura não. Porque dura, não feria a boca, a gengiva, né? Porque, já pensou, a gente comer alguma coisa com a gengiva machucada, dói, sangra. E isso a gente não pode. A gente tem que cuidar, limpar, higienizar. Por quê? Porque nós precisamos estar sempre nos alimentando. Então é necessário isso. Então, faça essa observação, descubra quantos dentinhos você tem. Coloca em prática a higiene bucal, que é necessária para nossas vidas, tá certo? E nossa aula chegou ao final. Eu agradeço a todas pela participação. Estude. Esse é um assunto que você deve aprender e levar para toda a sua vida. Por quê? Todo mundo quer ter uns dentes lindos, né? E dar aquele sorriso assim, para tirar as fotos junto dos amigos, junto da professora, junto da vovó. Aí todo mundo quer ter um sorriso lindo. E meu beijo de luz, tchau e até a próxima aula. E meu beijo de luz, tchau e até a próxima aula.